Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina Vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da Divina Vontade à minha alma. Faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais. Divina Vontade, reina na minha vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos a mais um trecho do Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, do volume 7, do dia 6 de dezembro de 1906. Jesus se esconde para ver o que a alma faz. Continuando o estado de quase total privação no máximo, Jesus veio em raios e sombras no meu interior. No meu interior, eu disse Vida da minha vida, por que você não vem? Ó, quão cruel você se faz comigo. Quão duro o seu coração se tornou para que você não venha me ouvir? Onde estão suas promessas? Onde está seu amor? Que me deixa abandonada no abismo das minhas misérias? No entanto, você me prometeu Que nunca me abandonaria Me disse Que me amava E agora? E agora? Você mesmo me disse Que por constância Se sabe Se realmente o ama E se não Há constância Não se pode dizer Nenhum cálculo Deste bem E como você quer Que eu não modele Sua vida E você Que é minha vida Me nega Mas Quem pode dizer Todos os meus erros? Eu demoraria muito Enquanto isso Ele se movia No meu interior Erguendo o braço No ato de me apoiar E me disse Estou em você E me escondo Mais em você Para ver o que faz Eu não falhei Em nada Nem promessas Nem amor Nem constância Se você faz Tudo imperfeito Eu faço Tudo na plenitude Da perfeição E Para com você E desapareceu Em nome do Pai Que me criou Em nome do Filho Que me resgatou Em nome do Espírito Santo Que me santificou Divina vontade Reina na minha vontade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vem de Espírito Santo Vem de por meio Da poderosa Intercessão Do Imaculado Coração De Maria Vossa Amadíssima Esposa Vem de Espírito Santo Vem de por meio Da poderosa intercessão Do Imaculado Coração De Maria Vossa Amadíssima Esposa Vem de Espírito Santo Vem de por meio Da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Bem, gente, vamos refletir esse trecho. Luísa, vamos refletir. Jesus se esconde para ver o que a alma faz, continuando o estado de quase total privação, no máximo. Então, ela estava no máximo, no máximo dela ali, naquela privação dela com Jesus. Jesus veio em raios e sombras. Olha a forma que Jesus se mostrou para ela em raios e sombras. Sombras daquilo que ela estava sentindo no interior dela. Eu disse, Luísa, ela estava se sentindo abandonada. Ela não estava, de certa maneira, ela só estava vendo sombras. E ela estava se sentindo abandonada pela privação de Jesus. Só que Jesus estava ali, né? No abismo das minhas misérias. No entanto, você me prometeu, olha só o que ela fala. Você me prometeu que nunca me abandonaria. Você me disse que me amava e agora, e agora. Você mesmo me disse que por constância se sabe se realmente o ama. E se não há constância, não se pode fazer nenhum cálculo desse bem. Ou seja, do amor que Jesus tinha por ela, né? E como você quer que eu não modele sua vida? E você que é minha vida, me nega? Mas quero... Quem pode dizer todos os meus erros? Então, ela achava que Jesus não estava ali. Por quê? Por causa dos erros dela. Que ela tinha cometido erros, né? E Jesus não veio, né? Eu demoraria muito. Enquanto isso, ele se movia no meu interior. Enquanto naquele momento que ela estava, naquela confusão de sentimentos, né? De dúvida, de sombra. Jesus se moveu no interior dela, erguendo o braço no ato de apoiar ela, né? E me disse, olha o que Jesus disse pra ela. Olha o que Jesus disse pra nós. Quantas vezes a gente não se sente assim, né? Muitas vezes a gente duvida e Jesus nunca muda. Ele é constante, né? Ele não muda, ele é imutável. Estou em você e me escondo. Mas em você. Ele não se escondeu fora dela, ele se escondeu nela, dentro dela. Para ver o que você faz. Eu não falhei em nada, nem promessas, nem amor, nem constância. Se você fez tudo em perfeito, eu faço tudo na plenitude. Porque ela achava que eram os erros dela que estavam impedindo que Jesus viesse ali. Mas Jesus estava ali. Da perfeição para com você, né? Na plenitude da perfeição. Jesus faz tudo em plenitude da perfeição. Ele faz tudo perfeito. Para com você. E desapareceu. Então, isso fica claro para a gente, né? Que ela estava invulta em sombras. Ela imaginou que Jesus... Jesus, na realidade, Jesus escondeu dentro dela, né? Para ver como era que ela ia agir. E ela começou a falar para Jesus, né? Ela começou a fazer suas colocações, né? E Jesus fala para ela, eu não falo em nada, né? Nem na constância, nem no amor, né? Nem na... Em nada. Nenhuma... Nenhuma promessa que ele tinha feito a ela. Nos livros anteriores, né? Tudo que ele tinha falado para ela. Ele tinha cumprido. Então, isso fica claro para a gente. A gente precisa entender que Deus, ele é... Jesus, ele é imutável. Ele não muda. E ele também não mudou na vida da Luísa. A gente, vivendo na divina vontade, nós temos que nos transformarmos assim, né? Nós temos que... Claro que vai vir, como veio com Santa Faustina, né? Essas ilusões, essas misturas de sentimentos. Porque, na realidade, Luísa ficou preocupada porque Jesus não veio, né? Só que Jesus não tinha saído, né? Jesus não tinha saído de forma nenhuma ali. Jesus estava escondido dentro dela para ver o que era que ela fazia, né? Porque tudo que ela sentia era Jesus nela. Isso tem que ficar claro para nós. Que tudo que nós sentimos é Jesus em nós. Não é nenhum sentimento contrário. É Jesus em nós para fazer com que nós observemos o que está à nossa volta, né? Aquilo que nós estamos sentindo, né? Em nome do Pai que me criou. Em nome do Filho que me resgatou. Em nome do Espírito Santo que me santificou. Fiat, fiat, fiat. Fiat, 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 fiat Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto